Olá, classe! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para nós darmos um resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 11 de março. E mais uma vez aqui nós estamos com o título da lição Um Grande Conflito. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10 e o versículo 20 e o versículo 21. A minha tradução diz da seguinte forma. E ele disse, E o cristal revelou a Daniel a guerra cósmica que ocorre nos bastidores da história humana. Olha que coisa impressionante. Assim que Daniel começou a orar, ele teve início a uma batalha espiritual entre o céu e a terra. Os seres celestiais começaram uma luta contra o rei da Pérsia para deixar que os judeus continuassem a reconstrução do templo. Sabemos desde o início que Daniel, no capítulo 10, nós vemos que o rei da Pérsia era Ciro. E, no entanto, um rei humano sozinho não pode oferecer oposição significativa a um ser celestial. E isso indica que, por trás do rei humano, existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que supre as necessidades das pessoas dos teus filhos. A pergunta diz, que tipo de batalha foi descrita em Daniel, capítulo 10, versículo 13? Vamos ver? Daniel, capítulo 10, versículo 13. A minha tradução diz o seguinte. Daniel 10, verso 13. Olha o que Daniel estava falando. Jesus veio em pessoa, representado como o Miguel, para ajudar a Daniel a ser um vencedor. Enquanto Satanás estava ali procurando influenciar as mais altas autoridades do reino da Média e da Pérsia para que não mostrassem favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados filhos de Deus. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Todo o céu estava prestando atenção. Por intermédio do profeta Daniel, nós temos um vislumbre dessa poderosa luta entre as forças do bem e entre os poderes do mal. Durante três semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter a influência em ação na mente de Ciro. Olha que coisa interessante. O inimigo de Deus tentando trabalhar a mente de um governador para que a obra da reconstrução de Jerusalém, dos muros ali, não seguisse adiante. Mas Deus sempre intervém naquele momento que nós precisamos. Naquele momento que você está passando por um grande conflito, Deus sempre intervém em prol dos seus filhos. Veja como isso é magnífico, veja como isso é algo maravilhoso, esplendoroso, saber que Deus sempre luta pelos seus filhos. Talvez hoje de manhã, quando você se levantou, talvez você se levantou com um questionamento na sua cabeça. De repente você tem um problema, uma dificuldade, uma luta que você esteja passando. Mas tenha certeza, se essa luta está sendo maior do que você, coloque nas mãos de Deus, porque o príncipe Miguel, ele virá para ajudar você nesse dia a ser um vencedor. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.